Uou, caraca, matei galera Matei galera, fala galera Aqui é o Abut, do vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar Com vocês mais uma vez Warmate.io, galera, seguinte eu entrei Aqui num server que acabou de iniciar Por isso que tem poucas minhocas gigantonas Então logo logo aí eu acho Que a gente já vai conseguir entrar no ranking Se você gosta de vídeos de Warmate.io Não se esqueça de deixar aquele like, vamos tentar Bater aquela meta de 2 mil likes E bora, bora, vamos tentar mitar aqui Nessa partida de Warmate.io Primeiramente eu queria mandar um salve pro AB Slave Jorge Um salve pra você AB Slave Jorge Muito obrigado aí por usar a tag AB e desculpa aí Falar, mas cara, eu vou te passar Eu vou te passar, eu vou te passar, você está Em quinto lugar, então eu vou tentar te passar Vamos seguindo aqui galera, vamos ver se a gente consegue Matar uma gigantona, matei Boa Caraca, olha o teu de minhoca vindo Não, deixa eu pegar a massa Minhoquinha, olha que minhoca chata Morreu também galera, morreu também Foi roubar a minha massa, morreu Foi roubar a minha massa, morreu E eu já peguei tudo a massa dela Não, caraca Mano Galera, vamos voltar, vamos voltar Morri rapidão, vamos voltar Caraca galera, estou vizinho Batei boa, pega, 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 pega Vizinho galera, vizinho Vamos crescer, vamos crescendo Faz a curva, cara Que tem mais ali Vai ver isso daí, pega Meu Deus, vou crescer muito Nossa galera, caraca Acabando Olha que lugar que eu estou Estou em quinto lugar Cheguei muito rápido em quinto lugar Estou vez 2, vez 5, vez 10 Mas pelas minhas experiências aí Não vale nada Vez 2, vez 5, vez 10 Só está valendo vezes 10 151 mil pontos E se você gosta de WarMate.io aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like Para a gente bater aquela meta de 2 mil likes E trazer mais vídeos de WarMate.io aqui no canal Vamos matar esse carinha aqui galera O Igor Felipe Não está usando até a B, vai morrer Pega, pega Vamos pegar essa poção aqui Já morreu um aqui E eu estou notando que está com um pouquinho de lag galera Um pouquinho não, está com muito lag cara Meu, para, não pode ter lag do WarMate A diferença do WarMate para o Zitter é o lag cara O WarMate é muito melhor Por causa que não dá lag Hoje está dando lag Mas com certeza já já passa esse lag galera Vamos pegar aqui Boa, estou vez 2 Uma vez 10 galera Vem pegar, vamos pegar, vamos pegar Boa Peguei a vez 10 Já vamos coletando toda a massa aqui Boa Tem outra vez 10 ali em cima galera Vamos pegar aqui E vamos em direção a outra vez 10 aqui ó Pega ela antes que desapareça E agora a gente precisa matar alguém Precisa matar um gigantão Aqui, aqui tem poção Aqui tem massa Aqui tem massa Aí foi pouco, aí foi pouco Outra vez 10 Caraca mano Será que os caras eles tacam a poção vezes 10 Para facilitar a galera crescer E a partida ficar mais massa Porque olha isso Tem outra vez 10 velho Caraca velho Preciso aproveitar essas vezes 10 Mano, não estou pegando nada Só peguei uma vez Massa com vezes 10 Pô, está acabando a minha vez 10 cara Não peguei massa Aí vira, 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 vira Caraca Quase que eu morri galera Vamos seguindo Estou em terceiro lugar 201 mil pontos E cara Estou aqui com a nossa skin Essa skin aqui é uma das skins que eu mais gosto Coloquei um chapéuzinho Comprei esse olho fofinho aqui Esse sorrisinho E quero dominar o ranking com essa skin galera Sempre com a nossa tag AB Dá licença cara Você não vai me matar não Opa, morreu aqui Já vamos pegar Pera, pera Nossa, quase que eu morri Deu um lag Quase que eu morri Boa, pega aqui Cara, não vou pra lá Porque ali está arriscado Estou em quarto lugar Quarto lugar Estou crescendo bastante Opa Poçãozinha vezes 2 aqui E dá pra perceber aí que o fluxo de minhocas está aumentando A galera está crescendo Está entrando gente no server Então vai ficar cada vez mais difícil Se manter aí no ranking Só que a gente precisa crescer, crescer, crescer E se manter nesse ranking Beleza Vamos pegando toda essa massa E cara Estou em quinto lugar Caraca Eu preciso chegar em primeiro lugar Só que está muito difícil Matar alguém nessa partida Não sei porque está bem difícil Eu pego Eu pego poção vezes 10 Não acho massa de ninguém Acabo não aproveitando a poção vezes 10 Só que cara Vamos indo Vamos indo Uma hora a gente vai crescer muito E vai para o primeiro lugar Ó Vamos cercar esse cara aqui galera Beleza Caraca Vamos cercar esse cara aqui ó Ih 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 Rapaz Ué cara Você está perdido aí Você acha que você vai morrer ou não? A gente acelera agora ó Porque daí vai diminuindo o espaço dele E ele vai acabar morrendo igual aconteceu agora Você circula alguém Você começa a acelerar galera Você acelera Vai diminuir o círculo E ele vai morrer Hahaha Vamos no seguinte Vamos circular todas essas minhoquinhas aqui galera Vou tentar circular um monte de minhoca Vamos passando por aqui Meu corpo deve estar por aqui Hahaha Olha isso Caraca mano Circulei 300 minhocas Ó Olha o lag galera Vocês estão vendo? Dá um negócio esquisito Dá um lag do caramba Ó Estou circulando um monte de minhoca Só vamos tomar cuidado Para não ser pego pelo lag Porque esse lag é traiçoeiro Vamos acelerando Que o nosso círculo vai diminuindo E a gente vai prendendo as minhocas Encurralando elas E daí a gente mata Caraca Mas está todo mundo com um lag desse Tá ruim demais jogar Olha o possão vezes 10 Haha Eu amo essa função cara Olha o lag galera Caraca velho Tá muito lag Que que é isso galera Olha esse lag cara Estão tudo morrendo galera Pelo menos as minhoquinhas Estão tudo morrendo Ué cara E você não vai morrer não? E você cara Não vai morrer não? Hahaha Olha isso cara Olha que legal galera Hahaha Só não posso morrer né Porque fica feio Agora é só acelerar Que ela bate e morre Ah boa 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 Beleza Circulei tudo aquelas minhoquinhas E agora eu estou em terceiro lugar Agora eu estou em terceiro lugar Oi Sai daqui meu dia Hahaha Galera vamos fazer o seguinte Vamos atrás do primeiro lugar Cara O primeiro lugar deve ser essa minhoca Ali no mapa Aquele negócio grandão ali E mano Vamos atrás dela Porque aqui só tem minhoca pequena Cara Ninguém está conseguindo crescer Será que essas duas São as duas primeiros lugares Mano Elas podiam muito morrer Essas duas minhocas Ó Esse aqui é o segundo lugar Cara Vamos matar ele Será que dá? Podia dar uma empurralada Nele aqui Vou tentar matar ele Galera Pode morrer amiguinho Que eu deixo Caraca Pode morrer cara Hahaha Galera Vamos tentar matar Esse segundo lugar Vamos tentar matar ele Ó O primeiro lugar está aqui Mano Mas está riquíssimo matar esses caras Hahaha Ó Vezes cinco Pegando um monte Nossa Morreu galera Morreu gigantão Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Meu Deus Nossa galera Eu vou crescer muito Cara Vou crescer muito Vamos pegando tudo Vamos pegando tudo Vamos pegando tudo Vamos pegando tudo Meu Deus Eu vou para o primeiro lugar Será? Será que eu vou para o primeiro lugar? Vou tentar cara Vou tentar ir para o primeiro lugar Pô Dá licença aí Amiguinho Você cara Hahaha Morreu Pega 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 tudo Pega tudo Eu só queria primeiro lugar galera Eu só queria primeiro lugar cara Hahaha Nossa mano Uh Esse cara estava muito grande Era o segundo lugar Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando E galera Vou aproveitar que eu posso Eu peguei muita massa Para deixar aquela palavrinha secreta Então se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca sorridente Por que cara? Por que mano? Essa minhoca aqui ela é muito sorridente cara Olha, olha, olha Olha o sorrisinho dela Hahaha Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca sorridente E vamos seguindo aqui Estou em segundo lugar Pelo jeito entrando uma galerinha aí Para jogar o Adriano William Eduardo Só está faltando a B Vamos entrar aí galerinha a B Para a gente jogar junto Hahaha Estou gigantão galera Estou gigantão Ih caraca Nossa, achei que eu não ia conseguir virar Olha esse cara mano O Adriano Sai daqui Adriano Você vai tentar me circular mano Que isso cara Mano, se esse Adriano conseguir me circular Eu estou muito lascado Hahaha Eu vou vir por aqui ó Ah, o Adriano não conseguiu me circular Hahaha Mas foi por muito pouco cara E agora a gente precisa matar a Lindinha Nossa Meu Deus Pega, 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 pega É a Lindinha? Não é a Lindinha Mas era um cara grandão Era um cara grandão Vou pegar tudo Estou quase cara A Lindinha tem 3 milhões de pontos Eu tenho 2 milhões e 700 Estou quase chegando no tamanho da Lindinha Estou quase, 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 quase Mano, eu vou tentar circular esse cara galera Ah, mas Eu vou circular ele Hahaha Vou tentando galera Será que eu consigo? Vou conseguir Hahaha Mano Circulei um gigantão galera Hahaha Nossa Eu vou Mano O objetivo do jogo hoje vai ser circular ele E matar ele Cara Já circulamos Agora a gente mata o cara Mano Mano galera Nossa Demais isso Tomara que não dê lag E vamos tentar circular O nosso amigo Adriano Ei Adriano Você está ferrado Hahaha Oh galera Estou em segundo lugar A Lindinha está em primeiro lugar E eu estou circulando o terceiro lugar Que é o Adriano O Adriano É um cara aí que surgiu do nada Apareceu aí do nada Só que Já foi circulado pelo AB Abut Nossa Mas vai demorar muito Porque ele está muito grande Vou tentar julgar isso daqui Boa Vai demorar porque Ele está muito grandão O Adriano está muito grandão E até ele ceder E morrer Vai demorar bastante tempo Ah velho galera Sim Vocês viram Olha o replay Olha o replay Mano Por que Que ele me matou Cara Eu fico muito chateado Com isso Vocês viram Que não era Para eu ter morrido Eu estava passando Ele bateu Na metade Do meu corpo Por isso Que eu fico Chateado Com o Warman Mas galera Seguinte Não vamos ficar triste A gente conseguiu Ficar em segundo lugar Ficamos bastante tempo Jogando aí No começo Não entrou ninguém Depois começou a entrar a galera Consegui matar uns gigantões Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever nas redes sociais Comentar nossa palavra secreta Que eu deixei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho